Jair Bolsonaro garantiu durante a tarde em uma rede social que esse primeiro lote de insumos para a Coronavac está a caminho do Brasil Segundo o presidente, a embaixada da China havia informado ao governo federal durante a manhã que a exportação foi aprovada e o material já está quase sendo enviado ao país e que chegará nos próximos dias A matéria-prima já tem data para chegar Foi o que disse o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, no fim da tarde A continuidade do recebimento dos insumos para a fabricação das vacinas pelo Butantan voltou à normalidade Isto graças à ação diplomática do governo federal com o governo chinês por intermédio da embaixada chinesa no Brasil A previsão de chegada dos insumos no Brasil é até o final desta semana Garantindo com isso a continuidade da fabricação e distribuição das vacinas Não demorou muito para o governador de São Paulo rebater o presidente Na mesma rede social, João Doria afirmou que não é verdade o que Jair Bolsonaro anunciou de que a importação de insumos da China foi uma realização do governo federal que todo o processo de negociação com o governo chinês foi realizado pelo Estado e pelo Instituto Butantan Doria disse que o Instituto Butantan foi o articulador dessa exportação O embaixador chinês está participando nesse momento de uma reunião com o governo de São Paulo Só que em uma carta ao ministro da Saúde, Yang Wanming disse que a liberação da matéria-prima é continuidade de uma conversa com Eduardo Pazuello na semana passada A dúvida que ficou foi a seguinte, o governo de São Paulo enviou ontem uma nota dizendo que a negociação para a liberação desses insumos foi do Instituto Butantan e do governo do Estado Mas a carta do embaixador se refere, se dirige ao Ministério da Saúde Exatamente, houve algum embrólio, alguma falta de comunicação? Qual foi essa negociação de fato? O embaixador da China, como todo embaixador, é um homem profundamente educado e ansioso da sua condição diplomática Ele respondeu a uma demanda feita pelo Ministério da Saúde Demanda essa feita também por escrito Ele respondeu, mas a demanda, todo o relacionamento cultivado com a China com a Sinovac, com o governo chinês, com as liberações sempre foram conduzidos pelo governo do Estado de São Paulo e pelo Butantan Nunca houve, volto a repetir, nunca houve Yang Wanming disse que a liberação da matéria-prima é continuidade de uma conversa com Eduardo Pazuello na semana passada É isso Nenhuma interferência, nenhuma relação, principalmente para ajudar do governo federal Nós não queremos aqui politizar este tema, já chegamos até a vacina A verdade com a verdade É apenas isso que nós desejamos manter